Amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson de Ossain, editor do blog Hoje de novo aqui no mato Peço desculpas pela qualidade do áudio e do vídeo para quem entrou agora Pois estou em trânsito, não estou lá no minha central onde eu faço os vídeos Dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui no blog Para ver que é um pouquinho melhor a edição do áudio e do vídeo Mas o que importa mesmo, o meu ponto de vista no momento É a qualidade do assunto abordado aqui E isso eu garanto Tá bom gente? Bom, ficamos uns dias aí sem colocar uns vídeos Porque eu estou em viagem, não estou lá no meu local de atuação E é uma dificuldade monstruosa, vocês não imaginam Para conseguir fazer os vídeos Editar eu consigo até editar rapidinho assim, sabe Escondido, mas fazer o vídeo parar E conseguir fazer esse vídeo em um local tranquilo, em paz É um pouquinho mais difícil Mas eu vou tentando Desculpem aí barulho de vento Ou algum outro barulho que possa atrapalhar, ok? Gente, se foi o dia 24 de maio Se foi o dia 13 de maio Pretos Velhos e Santa Sara São elementos da Umbanda 40 anos junto aí Atuando e desenvolvendo a nossa mediunidade Nosso trabalho espiritual Aqui, dia 24 de junho É o dia de Cigano Igor Espírito do Cigano Igor Qual blog vai comemorar Aos pouquinhos vamos fazendo algumas postagens comemorativas Relacionadas ao povo cigano Voltamos um pouquinho para Santa Sara Os assuntos que ficaram para ser abordados agora Eu vou entrar bem forte na doutrina sobre ciganos e ciganas na Umbanda Também vamos voltar agora Alguns vídeos relacionados aos sonhos Tradução dos sonhos Simbologias Que o pessoal tem pedido para poder abordar novamente Que o blog tinha dado a parada E nós vamos retornar novamente Olha a mosquinha aqui Também no meio do mato, né gente? Não tem muito o que ser feito aqui Então fica aqui um abraço de Emerson de Assan Editor do blog Entidade Cigana da Umbanda E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo